Professores, secretários de educação e membros da sociedade civil estão em Brasília para discutir boas experiências em alfabetização. É, Roberto, ministros que estiveram hoje no Seminário Nacional pela Alfabetização reforçaram a necessidade das políticas públicas de inclusão. O ministro da Educação foi um dos palestrantes do encontro que reuniu mais de 6 mil participantes em Brasília. Camilo Santana lembrou que o Brasil está em 52º lugar entre 57 países quando o assunto é o progresso em leitura. Mas o objetivo é mudar este cenário de forma consistente e em parceria com estados e municípios. A gente está prevendo aí, para esses quatro anos, 3 bilhões de reais em investimento, porque também tem equipamento, tem infraestrutura que nós vamos repassar para estados e municípios. Mas dizer que eu quero sempre deixar registrado, e a minha vinda aqui hoje foi com esse objetivo, de dizer que o Ministério da Educação não quer substituir nenhum programa que vocês estão implementando nos seus estados ou nos seus municípios. O que nós queremos é apoiar. A integração entre políticas públicas para garantir a alfabetização na idade certa também foi um dos temas debatidos. O ministro Wellington Dias destacou que um dos critérios para estar num dos maiores programas de transferência de renda do mundo, o Bolsa Família, é a presença da criança na escola. Não dá para a gente conversar somente quando a criança já abandonou a escola. É preciso que a nossa rede saiba, junto com a rede de educação, ali, quando começou a faltar a aula. O que aconteceu? Está tendo violência em casa? É alimento? É falta de condição de transporte? Eu acho que se as duas redes trabalharmos juntos, a gente tem uma possibilidade muito grande de não perder ninguém. A ministra Aniele Franco também esteve no evento, onde relatou diversas experiências pessoais na educação, falou da violência que atinge muitas escolas atualmente e lembrou que pensar a educação é ter em mente as diferenças. A gente não pode nunca, jamais, pensar uma alfabetização e pensar uma educação básica sem todos os nossos recortes, principalmente raciais e territoriais. A gente não pode nunca entrar num evento como esse e falar, não, a alfabetização do futuro, e a gente não fizer um recorte para as crianças negras e crianças brancas. E o ministro Camilo Santana participou mais cedo, em São Paulo, do Congresso Internacional de Jornalismo e Educação. Durante a entrevista, ele confirmou que as regras do Enem não serão modificadas para este ano e para o ano que vem. O ministro da Educação também adiantou que o governo vai enviar um projeto de lei ao Congresso para fortalecer cursos técnicos e criar uma bolsa poupança para o ensino médio. Várias mesas de debate estão ocorrendo durante o dia, com as mais diversas pautas dentro do tema do Congresso de Jornalismo e Educação. Tudo voltado para responder a questões essenciais no atual cenário escolar, a nível global e nacional, contaminado pelo preconceito, bullying e racismo. Que sociedade a gente quer? Uma sociedade mais pacífica, mais humana, mais democrática? E como o jornalismo de educação pode fazer isso? Quando as inovações tecnológicas avançam na mesma rapidez que a violência urbana, é preciso debater a importância da educação na sociedade e como a imprensa deve abordar esses assuntos. E é esse momento que a gente se junta ali em grupos menores para discutir alguns temas com mais profundidade. O ministro Camilo Santana foi o convidado especial desta terça-feira. Na entrevista concedida no plenário central do evento, ele anunciou o envio de um projeto de lei ao Congresso Nacional para fortalecer a base curricular do ensino médio e estimular o ensino técnico. Em relação à evasão escolar, informou que o MEC vai fornecer uma bolsa-poupança a jovens do ensino médio para garantir a permanência deles até o final do curso. Uma forma de auxílio de ajudar para a permanência, baseado em algumas experiências internacionais. A ideia é que a gente não perca nenhum aluno ao longo da educação básica. O ministro esclareceu que não haverá qualquer mudança na prova do Enem em 2024, mas o MEC defende uma ampla discussão no âmbito do Plano Nacional da Educação que já deve ocorrer no próximo ano. Nós não vamos mudar o Enem agora, a ideia é não mudar o Enem agora nos próximos anos. Nem esse ano, nem na 2024 e nós vamos deixar a discussão para dentro do novo PNE que vai ser feito, vamos ter que reformular a partir do ano que vem.